Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda É o maior barato que treme o coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pula-corda É pula-corda O homem bateu em minha porta e eu abri Senhoras e senhores, olha a mão no chão Senhoras e senhores, fulis de um pé só Senhoras e senhores, dê uma voltadinha e vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Ai, passada, vamos bater foguinho Era uma vez uma pipa no céu Feita com linha, com cola e papel Que às vezes fingia ser um passarinho E vinha brincando, voando baixinho Às vezes gostava de ser avião E voava bem alto, bem longe do chão Mas o que ela queria, o que ela queria Pipa pipinha, que era passarinho Voava baixinho, que era avião O que ela queria era ser um foguete E voar para longe, lá na Inicidão A cuca é malvada e se fica irritada A cuca zangada, cuidado com ela Cuidado com a cuca, que a cuca te pega A cuca é ganada, ela vai te pegar Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Pega de lá Pega, pega daqui, pega daqui, pega de lá Pega de lá Faz amor e extrança, todo é bom, todo é bom, vamos ser feliz com o coleção. Legenda Adriana Zanotto